A farmacêutica Pfizer divulgou um estudo nesta quarta-feira que mostra que os anticorpos induzidos pela sua vacina neutralizam a variante Ômicron após a aplicação de três doses. O estudo mostra que uma terceira dose do imunizante aumenta os anticorpos em 25 vezes em comparação com apenas duas doses. Os anticorpos após a dose de reforço são comparáveis aos níveis de anticorpos após duas doses da vacina diante do vírus original que estão associados a altos níveis de proteção. Caso o paciente tenha recebido apenas duas doses da vacina da Pfizer e seja infectado com a Ômicron, O estudo indicou que o imunizante é capaz de proteger contra os sintomas graves da doença causada pela nova variante, como hospitalizações e mortes.